Boa noite! Você já deve ter perguntado o que causa o pesadelo? Na verdade os pesadelos não possuem necessariamente uma causa certa aparente. Alguns gatilhos mentais são o seguinte. Abuso de substâncias químicas, como drogas álcool e drogas recreativas. A ansiedade e o estresse, sendo estes distúrbios crônicos ou causados por infortúnio pontual. Assim como problemas de trabalhos, perda de um ente querido, ou estar vivendo em alguma crise em geral. Filmes, livros, documentários, mídias assustadoras em geral podem desencadear uma noite de pesadelos. Esses são alguns dos gatilhos. Valeu deixe um like e inscreva-se até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho